oi morris gente no nosso day todo dia de hoje eu trouxe pra vocês uma hidratação caseira que vocês estavam me pedindo muito que é a hidratação de maisena gente não poderia faltar né hidratação caseira nesse day todo dia porque eu sei que vocês amam assim como eu e vocês estavam me pedindo muito porque a última receita de hidratação com maisena aqui do canal tem muito tempo gente foi bem no comecinho quando eu acabei de fazer o meu bc e se você não sabe gente a hidratação de maisena é uma das minhas favoritas porque ela deixa meu cabelo super leve e mega definido então se você quiser aprender o passo a passo se você nunca fez ou se você quer ver como eu preparo a minha maisena o meu mingau né é só clicar assistindo o vídeo e vem comigo e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.